e fala galera ligada no canal parentes da pesca galera faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo mas um pessoal aí andou me pedindo e eu resolvi fazer para explicar algumas coisas para vocês sobre a carabina Hatzan essa o modelo 1000S essa minha aqui é no calibre 5.5 e eu vou falar um defeito que o pessoal anda pedindo bastante sobre esse defeito que anda acontecendo nessas carabinas né então vou falar um pouquinho aqui do que eu sei do que é aqui do que é que está acontecendo e eu vou passar para vocês galera hoje não é um vídeo de pesca mas como meu canal antigamente era voltado para carabina de pressão também eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês então a grande dúvida do pessoal é sobre a folga que tá dando no cano da carabina minha Hatzan né da 1000S então galera eu vou falar o porquê que essa folga tá acontecendo eu vou bascular a minha aqui o cano né como se fosse engatilhar e vou mostrar o porquê que é que que tá causando essa folga e porquê que ela ocorre e aqui ó basculei certo galera o pessoal fala deixa eu engatilhar ela aqui para mostrar para vocês essa minha tá com gás rando de 60 kg é muita coisa que eu vou fazer uma carabina dessa ó o que acontece galera aqui ó pessoal fala que tá comendo isso daqui certo a minha já tá engatilhada a trava de segurança aqui já acionou tá acionada tá para trás ó já acionei acionada de volta então o que que acontece geralmente essa folga tá acontecendo aqui ó né nessa peça aqui ó nessa parte aqui ó que que o pessoal deve fazer para não acontecer essa folga isso aí galera foi um lote que veio da Hatzan né eu entrei em contato com alguns carabineiros caras que mexe com carabinas de pressão e eles me falaram que essa folga tá ocorrendo porque veio um lote com defeito mas a Hatzan já pegou já ajeitou isso daí quem tinha na garantia mandou para garantia conseguiu arrumar tá tudo ok tudo sem por cento pode comprar a carabina sem medo galera ela seria a mesma strike edge a única coisa que muda é a coronha porque está aí que é de ela tem uma coronha vazada certo o que acontece pessoal a hora que vocês desengatilha ela que vocês for voltar o canal normal gente tenta não dar soco bater muito forte isso aqui ó tenta pegar e bater devagarzinho para você fechar ela com cuidado ó não tenta fazer isso aqui ó não tenta fazer isso daqui isso aqui é o errado coisou aqui bateu em cima tenta dar só um soquinho assim ó meio fraco porque se você começa a bater muito forte essa peça aqui ela vai começar se desgastar correto essa peça vai começar a desgastar e isso aqui acaba comendo e acaba dando aquela famosa folga no cano que todo mundo se refere mas se você pegar e fechar com cuidado pegou aqui ó e fechou desse jeito galera sem por cento não vai acontecer isso aí vocês podem comprar a carabina sem medo tá é uma ótima carabina minha já vai para um ano que eu tenho ela até hoje não aconteceu nada tá carabina tá aí não tem folga nenhuma posso puxar para cá ó ó tô forçando com a mão ó para baixo não tem folga para os lados não tem folga nenhuma ó não tem folga nenhuma carabina tá cem por cento então a dica que eu dou para vocês é hora que vocês for desengatilhar ela desengatilhou engatilhou hora que for fechar galera não tenta só tem gente que bate muito forte a carabina isso aqui é que nem fosse uma porta de um carro não adianta vocês pegar e bater com força é tudo com jeito ó pegou aqui pronto tá aí ó tá fechado certinho não precisa bater com força conforme vocês vão bater com força muitas vezes bate uma duas três que nem eu fiz ali vai batendo não tá fechando aquilo começa a comer vai se desgastando e isso que faz ocorrer essa folga no cano da Hatsang mas a minha não tem não peguei esse lote que veio com esse defeito mas foi só um lote a Hatsang já pegou e tá arrumando todas as carabinas quem veio com esse defeito a minha não é esse lote mas é uma carabina que eu recomendo para vocês sem dúvida nenhuma mais pra frente vou tá trocando esse gás ram porque ela tá com gás ram de 60 kg original eu acho muito forte o indicado para ela eu vou colocar um de 55 mas é uma ótima carabina olha precisão é show de bola muito boa mesmo robusta muito bonita eu acho muito bonito esse modelo aqui de coronha da 1000S a strikehead eu tive o prazer de atirar com ela também mas me apaixonei foi por esse por essa coronha então tá aqui ó 5.5 um gas ram de 60 kg original Rossi então eu falo para vocês a dica é essa não tenha medo e muitas vezes galera se tiver com folga no cano que o cano for para lá e para cá para lá e para cá galera é simplesmente é só você pegar e apertar os parafusos dentro do cano aqui ó tira ela fora tem dois parafusos aqui nesse canto você vai pegar uma chavinha vai apertar o parafuso vai desapertar o parafuso menor uma hora eu faço outro vídeo para explicar para você isso aí vocês vão desapertar o parafuso menor correto e vai apertar um pouco mais o que segura o cano que prende vão apertar ele bem e depois volta o pequeno que segura o grande show de bola mas isso fica para outro vídeo então seria isso a minha dica quem não entendeu deixa nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo beleza um abraço todos vocês e essa é a minha dica sobre hoje sobre carabinas de pressão um abraço todos vocês seguem com deus até a próxima deixa o like curta e compartilhe parentes da pesca